A CIDADE NO BRASIL Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da DOC está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sebastopol. Estamos com três passageiros em encontro... ...prato da Willand e o Tani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Eu escuto a baixa de distância e peço ajuda. Torrens, temos participação. Estamos tentando controlar. Ok. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Bom, salve gamers que acessam o canal Vídeo Comentado no YouTube e vocês que acessam aí os nossos vídeos aqui em nosso canal. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e vamos para mais um vídeo de Alien Isolation. É o jogo que aparece aqui no canal Vídeo Comentado. Lembrando que eu estou jogando no Xbox One. Deixa eu baixar o meu retorno. E o jogo, esse meu jogo, é uma versão do Xbox One. É uma versão Nostromo Edition. Então é uma edição especial de Alien Isolation. Caraca, acho que vai começar a loucura, né? Aquele nosso primeiro vídeo. Nossa, olha que gráfico, velho. Alguém responda! O jogo, ele altera muito. Deu para perceber agora. E na hora que eles estavam conversando, ele tem uma alteração muito grande, assim, entre o som ambiente e o som do que está sendo reproduzido da voz dela, se é que vocês me entendem. Pode ver que horas o som não existe, fica completamente mudo. E quando ela volta a falar ou respirar, é de dentro da sua roupa de astronauta ali, né? É dentro de todo aquele contexto em que o astronauta usa para trabalhar. Então esse som, ele altera entre o silêncio do espaço, né? Que eu acho que é um silêncio, do possível silêncio, e também de dentro da roupa do astronauta. Então isso é muito louco, velho. Isso é jogo de terror, então... Vamos em frente, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ó. Temos dentro. É nós. Beleza, vamos ver. É, sou eu. Para onde que eu vou? Aqui, cuidado. Cuidado com o quê? Encontre ajuda. Caraca, eu vou apertando tudo que dá aqui, velho. Ah, já troquei de roupa. Meu macacão agora é novo. Então consigo até visualizar e enxergar melhor. Eu uso os pontos de registro para salvar o seu progresso manualmente. Seu progresso, progresso. Eu já progredi. Está o ponto para salvar o meu progresso. Progresso. Ah, agora eu consigo correr, velho. Antes eu não conseguia. Sim. Beleza. Aguarde. Está salvando. Deixa eu... Então, para lá não é. Então deve ser para cá mesmo. Opa, que isso, cara. Nossa. Aff. Alerta. A estabilidade de Sebastopol é comprometida. Prossiga o ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores orbitais. Tá. E agora? O quê? Eu me aproximo a... Caraca, você... Ai, caraca, velho. Já vou entrar pelo cano, já. Nossa. Eu acho que para cá. Velho, não tem nada. Uma arma, absolutamente nada. Como é que eu saí assim, cru, pro espaço? Ah, eu vim de lá, velho, ó. Viu? Vamos ver o que temos aqui. E nada. Nada. Será? Eu acho. Ah! Caraca, tomei um susto, velho. Puxa vida, não... Achei que eu ia passar tranquilo. Primeiro cagaço, hein. Que droga. O que é isso? Um sinalizador. Vai. Segure B para abrir o inventário. Ah, tá. E aqui eu... Mas eu não tenho nada, velho. E pressione X para ativar. Ah, tá. Para mim ativar o meu sinalizador, mas eu estou enxergando ainda. Olha, eu querendo passar por aqui. Eu acho que é. É mesmo. É mesmo. Deixa eu passar aqui. Uou! Caraca. E agora? O que tem aqui? Vou pegar tudo, velho. Caraca, velho. Para onde que eu tenho que ir? Já me perdi, cara. Não, depois daquele cagaço que eu tomei... Não, para cá não é. Deixa eu passar aqui de novo. Volta. Será que eu passei em algum lugar aqui e eu não vi? Será? Eu acho. Nossa, eu tenho que prestar muita atenção, cara, que eu sou muito boca aberta nessas coisas. Eu me esqueço e não vejo coisa e tal. Não! Não! Quem disse que eu queria usar isso aí? Arratei, cara. Desperdicei o sinalizador. Quer ver o que vai me fazer falta? O que tem aqui? Opa! Tem gente falando para cá, hein? Tem mais coisa para pegar aqui. Ah, não. Era um rádio? Não tem como eu dar ali nesse rádio? Olá. Tem alguém aqui? Tem. Restaurar energia. Nossa. Será que é aqui? Não. Eu não me lembro se eu passei por alguma coisa agora ou não, que eu não consigo me concentrar aqui, que eu estou apavorado. Cagado. Use os terminais para atualizar áreas inexploradas. Use para abrir o mapa. Caraca. Legendas. Legendas. Trancado. Acesso. E... Ponto de interesse. Tá, mas onde é que está esse meu ponto de interesse? Então, aqui onde eu estou, eu já vi que é andares. Caraca, como é que eu vejo? Tá, e aqui onde é que está as coisas que eu coletei, velho? Opa. Atualizar mapa. Tá, por... Olha só. O que me parece que aqui é como se fosse um andar e ali fosse outro. Eu só não sei se ali é o em cima ou é o embaixo. Entendeu? É isso que eu queria dizer para vocês. Então, ele liberou alguma coisa para mim. Está funcionando aqui. Restaure a energia para abrir a porta. Eu acho que é aqui, hein? Olha só, vamos dar uns... Ah, não. Saquei. Mais uma. Mais uma. Três é o fato. Acesse o terminal. Mudamos nosso esconderijo. Você está procurando por nosso esconderijo? Eu mudei de lugar. Você deixou ao ar livre onde qualquer um poderia encontrá-lo. Meu Deus, você sabe o que eu tive que fazer para conseguir aquilo? Eu o coloquei em um dos armários. Você não terá problemas para encontrar o código 0340. Não se preocupe. Ninguém mais desce até o terminal. Não depois do que aconteceu por lá. Além disso, nós estamos sem remédios ou água. E você terá que consegui-los. Agora é com você. Talvez isso lhe ensine a cuidar... A cuidar de nossas coisas no futuro. And. And. Opa, um telefone aqui. Ah, não. É um save. Claro, é um telefone. Mas é um save. Beleza. Vamos dando um save. Yes. Of course. E agora? Mas eu já restaurei a energia. Ainda tem mais que restaurar ainda. Será que eu tenho que vir algum destes terminais aqui? Esse aqui? Não. Este não. Deixa eu abrir o meu mapa. Tá, beleza. Então é lá em cima, velho. Eu tenho que ir lá em cima. Então quer dizer que por aqui, cara, tem algum ponto de interesse aqui, ó. Ah, tá. A senha. Era 13 e 40. Não me lembro. Vou chutar. Vou no chutômetro. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui. Aqui está. Este é... Mudamos de esconderejo aqui. Aqui, velho. 0, 3, velho. Olha só. 0, 3, 40. Pô, já deixei alguma coisa para trás, ó. 0, 3, 40. Ok. Opa. Aqui. Nada. Oh, 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 oh. Tem alguma coisa para cá. Ali. Um projeto. Você encontrou um projeto. Use o B para acessar o menu de construção e montá-lo a partir... Dois componentes coletados. Ah, fala sério, cara. Isso é muito bom. Eu gosto disso. Tá. B. Caraca, velho. Magic Kit. Um kit médico. O Magic Kit você pode usá-lo para se curar parcialmente em momentos de necessidade. É necessário usá-lo com precisão. Então, garanta ter tempo suficiente para aplicá-lo. Tá. E agora, montei um kit médico. O que que eu fiz? Pressione LB para criar... Conquista desbloqueada... Construir para sobreviver. Esse cara sou eu. Sinalizador, kit médico, sinalizador, kit médico, sinalizador... Ah, velho. Então, quer dizer que eu tenho um monte de coisa que eu vou encher ainda no decorrer do jogo. Vou levar o sinalizador. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço a todos. Obrigado por assistirem e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.